Fala galerinha do canal, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, a galera que gostou lá do vídeo do susto que eu dei com a máscara, pediu outro vídeo, né? Então galera, eu tô trazendo aí pra vocês aqui, eu tô no mesmo local também, de novo. E sendo que a prima da minha cunhada, ela vai tá vindo hoje aqui. Então, eu vou ter que dar um susto nela de novo, né? Vou ficar aqui no mesmo local, escondido. Ela não viu o vídeo ainda, né? Ela não viu. E aí, o que é que eu vou fazer? Ó quem tá aqui. Vou colocar e vou dar um susto. Vamos ver qual vai ser a reação dela, viu? Deixa lá galerinha o like, né? Deixa lá a sugestão e se inscreve, você que é novo no canal. Beleza? Valeu! Fui! 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 Obrigado. Eu tô pegando. Eu tô pegando. Eu tô pegando. Ele tá gravando. Ele pegou. Ele pegou. Mas eu tô pegando. Eu tô pegando. Ele. Ele. Eu não sou pegando. Qualquer filme de terror nessa casa serve. Eu tô pegando.